Novamente no Umbaca para acompanhar a segunda fase dos treinos que contam para o Bidiário de hoje. Lembrar que o Ilhete prepara-se para o jogo frente a 11 bravos do Maquis no domingo. O Ilhete que lidera o campeonato com 10 pontos na tabela classificativa. E a segunda parte dos treinos que completam esse Bidiário está a ocorrer no Estádio Nacional de Umbaca, campo oficial dos Jogos do Ilhete de Benguela. Atrás de nós vê-se essa equipa que está pronta para mais embates do Girabola 2022-2023. Um confronto que vai marcar a quinta jornada do futebol. Tiramos algumas relações do jogo deles contra a Académica do Lubito e estamos a preparar a semana toda nos erros, nos pontos deles negativos que é para a gente explorar no domingo. Agora estamos a começar a trabalhar para o jogo do 11 bravos, uma equipa que a gente sabe que é extremamente difícil, que vem agora do empate contra a Académica do Lubito, vai querer vir aqui jogar de igual para igual com o Ilhete. A preparação está a ser boa, estamos a cumprir aquilo que é a orientação da equipe técnica para conseguirmos alcançar os objetivos, que é a vitória em casa. A preparação, como sempre, tem sido boa, a equipa técnica são muito exigentes e essa exigência de alguma forma está a nos ajudar. Jogo por jogos, por causa dessa exigência estamos a melhorar, estamos a ter resultado, estamos a ter êxito. Não vai ser diferente no domingo. Colocamos ponto final na edição de hoje, com as belas imagens de Mário Mendes e Monteiro Calisto, na edição de Amito Mais, na fotografia Abílio Rocco, na sonoplastia Jesus com a supervisão geral de David Santos, e na reportagem Eu, Nelson Calenga. Até amanhã. Força, Williete.